Já está em vigor a lei que possibilita a aplicação de recursos do Fundo Estadual de Saúde nas redes femininas de combate ao câncer que atuam nos municípios catarinenses. A nova legislação, fruto de um projeto de lei de origem parlamentar, foi aprovada por unanimidade pelos deputados em junho deste ano. O texto determina que os repasses sejam feitos por meio de convênio, estando restritos às unidades da rede feminina legalmente constituídas nos municípios e detentoras de declaração de utilidade pública. Estou como presidente estadual, 75 municípios em Santa Catarina, 5 municípios em trâmite legais para a fundação de uma rede. Isso é muito gratificante nós termos convidados a participar dessa Assembleia, nessa votação desse projeto de recursos em 61 anos de rede feminina em Santa Catarina. São quase 4 mil voluntárias da rede no Estado, responsáveis por 100 mil atendimentos ao ano. As atividades são mantidas principalmente com a realização de campanhas para arrecadação de recursos. Segundo a presidente, o trabalho principal da rede é de prevenção do câncer do colo de útero e acolhimento aos pacientes, que muitas vezes não têm como comprar um remédio, precisam de uma biópsia ou uma consulta.